A Itana Dias Guimarães, de 20 anos, estava indo trabalhar e ela passava pelo mesmo lugar todos os dias. O sentido que a Itana estava é uma subida seguida de uma curva. Ela estava em uma moto 50 cilindradas, então é pouco provável que tenha atingido uma alta velocidade. Como aqui do lado esquerdo não tem nenhuma marca de batida, a polícia acredita que a estudante perdeu sozinha o controle do veículo. Infelizmente ela perdeu o controle da mesma, vindo a se chocar contra o meio fio, e isso rotacionou a sua moto, ocasionando a queda da mesma. A mesma veio ser projetada contra o próprio meio fio e com algumas outras estruturas, tendo várias lesões, várias fraturas vindo a óbito no local. No meio fio ficaram as marcas do pedal de descanso da moto, que se arrastou por quase 5 metros. O corpo da jovem caiu próximo a uma placa de sinalização de trânsito. Próximo ao local do acidente tem câmeras de circuito que poderão ajudar a polícia civil a entender o que realmente aconteceu. A Itana era casada e deixa uma filha de 11 meses.